Olá, pessoal! Aqui é o Flávio Guimarães e estamos começando mais um podcast do Brincando com Ideias, falando sempre sobre tecnologia, componentes de robótica, eletrônica, programação e o universo maker. Ouça agora, em seguida, o programa dessa semana. Esse podcast do canal Brincando com Ideias é um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqui o nosso Telegram, o nosso fã-clube do canal. E hoje nós temos aqui um tema bem bacana para explorar com vocês, além de ir tirando aí as dúvidas, apoiar vocês no Desafio Maker. O pessoal que está seguindo o desafio, a gente já recebeu vários comentários do pessoal sobre o Desafio Maker. E hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês informações, detalhes. E o tema que a gente trouxe para hoje é justamente o Arduino na robótica. Então, estamos aqui com o Tiago Vilela. Está na escuta, Tiago? Oi, professor. Boa noite aí, pessoal. Estou por aqui. Maravilha, Tiago. E quem não me conhece, eu sou o Flávio Guimarães. E fundei o canal Brincando com Ideias há alguns anos para compartilhar a minha experiência com toda essa paixão que eu tenho de tecnologia, de programação eletrônica e robótica, para compartilhar essa experiência com vocês. Então, com parceria com a Petrobras, a gente criou o Desafio Maker, onde nós estamos trazendo vídeos, vídeos sobre diferentes módulos, componentes ligados à robótica. A robótica é essa nossa primeira temporada e vamos ter mais temporadas no Desafio Maker aí depois. Mas nessa primeira a gente trouxe vídeos sobre diferentes módulos, são tutoriais para que todos possam aprender e entrar no mundo da robótica. E o tema que a gente trouxe para hoje, para abrir aqui o nosso podcast, é o Arduino na robótica faz sentido? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, além de ir tirando as dúvidas sobre o Desafio Maker. Então, se vocês têm aí alguma dúvida sobre o Desafio Maker, vocês podem ir postando no grupo, aqui mesmo no Telegram, no grupo do Brincando com Ideias. Então, junto aqui com o nosso canal, no Telegram, nós temos o grupo, então vocês podem ir postando ali no chat, no grupo, as perguntas que a gente vai responder aqui também nesse podcast. Tá bom? Então, bora lá, vamos falar sobre a robótica, o Arduino na robótica. Então, vamos contextualizar primeiro a robótica. A robótica tem várias aplicações, obviamente, na indústria, na medicina, e a robótica onde o Arduino mais se aplica, tem se aplicado muito, é na robótica educacional, no aprendizado de tecnologias, nas escolas. Então, é justamente nessa robótica em que a gente tem uma aplicação bem ampla do Arduino. E, claro, o Arduino, não que ele não seja aplicado em outras áreas, como na própria robótica industrial, ou enfim, outras aplicações da robótica, o Arduino até pode também ter ali o seu papel. Mas, no caso da robótica educacional, ele tem sido cada vez mais importante. E ainda é muito comum a gente ouvir alguns comentários, o pessoal falando de que o Arduino, ele é muito fraco para a robótica, ele não foi desenvolvido para isso, ele não tem um potencial para a gente poder utilizar ele efetivamente na robótica. Então, existe um pouco aí esse certo preconceito para algumas pessoas. Então, nesse caso, acho que é interessante a gente entender, na robótica educacional, o como que essa robótica, ela tem sido aplicada nas escolas, com alunos, com crianças e jovens, e o como que o Arduino está entrando aí nesse cenário. Com relação a essa aplicação, o que é muito conhecido nas escolas, pessoal, é o tal do Lego. O Lego na robótica tem sido aplicado já há muito tempo. e o Arduino, ele não foi criado para isso, mas ele começa a entrar um pouco nesse campo que hoje o Lego ocupa nas escolas, no ensino da robótica, não necessariamente nas escolas, mas no ensino de forma geral, e o Arduino, ele começa a tomar aí um espaço, principalmente por conta de ser mais acessível, e também de ter aí uma aplicação, ou seja, a gente consegue ter muito mais componentes, ou seja, acaba sendo muito mais flexível o Arduino do que mesmo um Lego. Sobre o Lego, Thiago, você quer fazer algum comentário aqui para a gente, para a gente começar a falar um pouquinho do Arduino, mas antes vamos também entender o que é o Lego na robótica e por que será que o Arduino está tomando espaço. O bacana de comentar do Lego é que ele já foi pensado de uma forma didática, e inclusive no formato Lego mesmo, de montar aquela versatilidade mecânica que ele tem, uma facilidade de conexões, que é algo que leva para, principalmente, o ambiente escolar, retira a perda de tempo de você ter que ali escolher os componentes, montar, fazer o esquema, e também a própria produtora do Lego, a própria empresa, já ter ali diversas aplicações já pensadas e já distribuídas, isso já está catalogado, já tem um manual de como montar cada projeto, e isso já facilita bastante aí numa sala de aula, que você tem um tempo reduzido. Perfeito, ou seja, no Lego a gente tem a eletrônica já resolvida, então ali o aluno, quem está aprendendo a robótica com o Lego, claro, é o Lego específico que a gente está falando, não é qualquer Lego, qualquer pecinha de Lego, por mais que também a gente possa utilizar Legos comuns, enfim, num robozinho, ou em algo que a gente faça para aprender a robótica, mas a empresa Lego, ela desenvolve kits específicos para o ensino da robótica, e nesse caso, o Lego é até um pouco parecido com o Arduino, no sentido de ter ali um componente da Lego, que tem também a possibilidade de se conectar com outras peças, e esse componente é programável. Então eu conecto esse componente no computador, e baixo lá um programa da Lego, e faço a minha linguagem de programação, ou melhor, faço o meu programa, usando a linguagem de programação, e carrego esse programa para essa peça do Lego, e essa peça vai interagir com outras peças Legos também, motores, sensores, e como essas peças já estão resolvidas na questão da eletrônica, o aluno ele simplesmente conecta, através de um fio padrão, ele conecta o motor, o sensor, na central, na caixa de programação, e pronto, ele vai ter ali, cabe a ele depois montar a parte mecânica, fazer com que as rodas estejam ligadas ao motor, e os sensores estejam nas posições corretas, então é basicamente essa mecânica, que o aluno vai acabar se envolvendo, e também a programação, que é onde ele mais vai tirar, um aprendizado da robótica do Lego. Agora, o Arduino, como o Tiago comentou, o Arduino, ele não tem essa parte eletrônica, é tão bem resolvida, quanto o Lego. E eu digo tão bem, mas esse tão bem, ele tem os prós e os contras, dessa questão do Lego estar com a eletrônica já pronta. O Arduino, ele tem sim uma parte já pronta, hoje ele conta com diversos módulos, diversas shields, uma shield é uma plaquinha pronta para você encaixar direto no Arduino, e não ter que se preocupar com o que você conecta aonde, então você simplesmente, você tem uma única maneira de conectar aquela shield, e a shield estando conectada no Arduino, pronto, você não vai errar as conexões. Então, uma shield, ela tem já uma boa parte da eletrônica resolvida. E outros módulos, que não precisa ser necessariamente uma shield, também já vem com a eletrônica preparada para conectar com o Arduino. Mas vejam, né, lá no Lego, a gente acabava tendo um fio padrão para qualquer tipo de motor, sensor que a gente conecte, então não tem sequer a dúvida do aluno de que onde eu conecto um fio no meu projeto. Já no Arduino existe essa preocupação. Então, a eletrônica está um pouco mais resolvida, mas ainda assim, o aluno, ele tem que se preocupar em conectar as coisas da forma certa, ele precisa ter um conhecimento mínimo ali de eletrônica, né, inclusive por isso que nós temos lá no curso de arduino.net, nós temos algumas aulas que dão essa base mínima da eletrônica. Óbvio que no desafio maker, a gente não teve espaço, né, para colocar tanto conteúdo, lá a gente sim fez tutoriais, já explicando a parte da programação e os módulos que a gente está utilizando no desafio, mas essa base eletrônica, ela é importante, né, por exemplo, um módulo, ele precisa receber energia para que ele funcione, antes de qualquer coisa. E essa energia, ela é baseada, né, em dois polos ali, a gente vai, assim como uma pilha, né, uma fonte, a gente tem o positivo e o negativo, então um módulo, ele também precisa receber esse positivo e negativo, e não só a gente tem que saber aonde conectar, como também se aquele módulo, ele pode ser conectado direto no arduino ou não, se ele precisa ter uma fonte separada só para aquele módulo, um motor, por exemplo, né, Tiago, o motor, a gente não pode ligar direto no arduino, porque senão, simplesmente vamos queimar as portas do arduino, né, então, precisa ter um cuidado na parte de eletrônica para resolver algumas questões do arduino. exato, e o lego já vem com isso resolvido, né, então, todos os módulos que são compatíveis com um dos kits, eles com certeza não vão dar algum problema, né, já com o arduino a gente tem que ter essa preocupação, opa, pera, esse motor aqui, ele funciona com 5 volts, ok, mas eu não posso alimentar com a porta do arduino, né, eu preciso de alguma coisa para poder controlar esse motor, e enviar o comando para essa coisa, para que essa coisa controle o motor, né, no caso seria a ponte H. Exato, exato. Eu queria dar um recado aqui para o pessoal, né, que está ouvindo a gente, além da gente estar fazendo esse bate-papo, né, sobre o arduino na robótica, o objetivo também aqui do podcast é ajudar vocês no desafio maker. Então, primeiro eu vou fazer aqui duas perguntas para vocês. Uma, vocês estão por dentro do desafio, né, se tiverem dúvida sobre o desafio, sobre o que é essa oportunidade de vocês aprenderem robótica e ao mesmo tempo concorrerem a prêmios, né, eu explico, né, esse é o espaço, a gente está aqui para explicar para vocês o que é esse desafio, e a segunda pergunta é, ah, não, já estou fazendo o desafio, mas eu estou com alguma dúvida aqui, então vocês têm alguma dúvida, né, quem já está fazendo o desafio, quem está participando, está com alguma dúvida, então, manda para a gente essa dúvida, se vocês quiserem, vocês podem levantar a mão, né, a gente está aqui com o pessoal participando, tem como levantar a mão aqui, né, Tiago, no Telegram, aí a gente abre o áudio para vocês e vocês podem fazer a pergunta, tá bom, podem responder as nossas perguntas aqui, né, se vocês sabem sobre o desafio maker e se tem alguma dúvida para quem já sabe e está participando, então, sinalizem aí para a gente, se vocês quiserem, a gente explica aqui, tá bom, inclusive, para interagir com a gente, além de abrir o áudio aqui, vocês têm também o grupo, aqui mesmo no Telegram, né, o grupo Brincando com Ideias, então, vocês estão ouvindo, né, pelo, pelo canal, mas no grupo vocês também conseguem colocar lá mensagens como sendo o chat aqui do nosso podcast, tá, então, vocês conseguem mandar para a gente mensagem e nos comentar, se vocês querem que a gente explique, né, sobre o desafio e se vocês têm dúvida, tá bom, então, para a gente ir finalizando o tema do Arduino na robótica, então, vejam que, por um lado, a gente entendeu que o Arduino, ele não tem a parte eletrônica tão bem resolvida, mas, por outro lado, isso dá uma flexibilidade maior do que o do Lego, ou seja, a gente consegue aplicar mais componentes do que o Lego, imaginem que num kit de Lego, básico, a gente vai ter uns três motores diferentes e uns cinco sensores, e mesmo adquirindo outros componentes Lego, a gente não vai abrir muito esse leque, vamos chegar, talvez, a uns dez sensores, né, diferentes, tipos de sensores diferentes, então, com o Arduino, a gente tem uma quantidade muito maior, né, de sensores, sendo que a gente pode aplicar não só aquele módulo, aquele sensor que foi desenvolvido especificamente para o Arduino, como também a gente pode até adaptar outros componentes, né, a gente no canal Brincando com Ideias, a gente já trouxe alguns exemplos, né, um moedeiro, por exemplo, um noteiro, que a gente encontra nas máquinas de refrigerante, a gente já fez aqui projetos no canal, mostrando como aplicar, né, um noteiro para você registrar o que está sendo pago no Arduino, ou seja, para a gente fazer uma máquina, uma vending machine com o Arduino, então, vejam, esse noteiro não foi desenvolvido para Arduino, ele foi desenvolvido lá para a máquina de refrigerante, a gente é que aproveitou da eletrônica dele, adaptou ali com um resistor ou algo e fizemos, né, o uso dele no Arduino, então, a gente consegue utilizar componentes eletrônicos em geral com o Arduino também, uma vez que a gente tem diferentes formas de conexão com o Arduino que são padrões da eletrônica, né, como uma conexão comum digital, ou mesmo uma conexão analógica, né, e por aí vai, a gente vai para conexões seriais, né, passando por serial, serial UART, né, que é o RXTX, indo para conexões I2C, SPI, que são padrões de conexão que existem no mercado, então, se a gente encontra um componente que utiliza um desses padrões, pronto, a gente já facilmente consegue adaptar esse componente ao Arduino. Então, esse é um grande benefício, o Arduino ter essa flexibilidade, e outro, obviamente, é o custo, né, o custo a gente, hoje, para a gente poder fazer um robozinho com Lego, a gente vai gastar pelo menos uns 2 mil reais, acreditem, se não mais, por conta da alta do dólar, mas um simples robozinho, com duas rodinhas, com quatro rodinhas, sei lá, pouquinhos sensores, vai gastar isso. Agora, com o Arduino, a gente vai gastar em torno de uns 200 reais e um robozinho bem completinho, já com vários sensores, vários módulos, né, então, essa é uma outra questão. Agora, também, aqui, pessoal, a gente está, né, trazendo o tema do Arduino, mas eu queria comentar com vocês que, na robótica educacional, também, né, já foram desenvolvidas outras soluções, até inspiradas no Arduino, Arduino, uma delas é o Microbit, então, essa plaquinha Microbit, né, quem não conhece, é uma plaquinha desenvolvida lá na Inglaterra, pela empresa BBC, e eles fizeram, né, a gente percebe que foi inspirado no conceito do Arduino, mas eles procuraram resolver nessa plaquinha questões necessárias para as crianças, né, na sala de aula, necessárias até mesmo para os professores dessas crianças, então, questões como, por exemplo, uma facilidade maior nas conexões, né, a placa, ela não tem partes onde a criança possa se machucar, a programação, ela, além de ser feita num C++, ou até mesmo em Python, a gente pode programar em blocos também, que é uma forma, né, uma linguagem de programação mais fácil, mais intuitiva para as crianças. A lógica é a mesma, né, a lógica da programação não muda, mas a escrita, em vez de usar aqueles comandos um pouco mais duros em inglês, do C++, né, do Arduino, o microbit pode utilizar esses comandos em bloco, que fica mais intuitivo. Ah, então, esse tem sido, né, essa tem sido a tendência da robótica, na educação, e o que é legal, né, por conta de ter hoje, mas, de ser mais acessível, encontrar essas informações também disponíveis cada vez mais na internet, e nesse papel, brincando com ideias, se vê como, né, como, a gente enxerga como nossa missão levar para o público conhecimento sobre tudo isso, ou seja, a gente começa a encontrar a robótica não apenas nas escolas, né, a robótica educacional que eu falo, claro, né, não apenas nas escolas, hoje a gente já encontra nas casas, né, hoje a gente tem o pai, por exemplo, que está entendendo dessas coisas que já existem hoje em dia, né, do Arduino e o que que a gente pode fazer com ele, e colocando isso para os filhos, para os filhos aprenderem até mesmo em casa, a gente tem diversos casos, né, Tiago, de alunos nossos que fazem os cursos, ou de seguidores do canal que aplicam, que levam esse conhecimento para os filhos, e, é questão de pouco tempo, é o filho que começa a interagir com a gente nessa vontade de aprender, e até mesmo na questão divertida que isso acaba sendo, né, de criar e tudo mais. E o legal é notar que essa acessibilidade que o Arduino trouxe, né, não é incomum a gente ver alguém que está aprendendo aí robótica educacional, aprendendo a fazer ali seus primeiros robôs, mexer com o Arduino, começando a aprender ali a base da eletrônica, da programação, a lógica de programação, né, então montar ali a solução para algum problema com o Arduino, e não ter isso na escola, né, então está, em alguns casos, está vindo de casa primeiro do que até mesmo das escolas, não é a escola que falou para o pai fazer e aí o pai foi atrás, não, os pais já estão levando isso para casa, que já é barato e acessível, tem muito conhecimento por aí, né, tem os vídeos do Brincando com Ideias, tem muito tutorial por aí, tem um monte de curso também, e é um mundo vasto de informação que está disponível. Sim, sim, o único cuidado é organizar um pouco esse mundo vasto de informação, né, acho que deixar a criança solta, a gente não tem visto o que funciona, então a recomendação, ah, não é, vou apresentar isso para o meu filho para ele aprender, o importante é estar do lado para mostrar para ele uma sequência, né, e os cursos que estão por aí, eles buscam ajudar nesse sentido, né, só ficar de tutorial na internet o pessoal pode se perder um pouquinho, a criança pode talvez se frustrar, não seguir, achar que aquilo é muito difícil, não funciona, o Rafael está com a mão levantada, é, opa, Rafael, boa noite, você pode falar, Rafael, fica à vontade, está ouvindo a gente, Rafael? Estou escutando, opa, e os próximos vídeos da série, a próxima temporada quer dizer, o que vai ser o Robôzinho? Ah, legal, bacana, então, Rafael, essa primeira temporada é robótica, né, que é o desafio que a gente já apresentou, e a gente vai ter, na seguinte temporada, a gente vai ter aquela placa Raspberry Pi Pico, né, que é um, é um novo Arduino aí que está aparecendo, né, já disponível no Brasil, inclusive, né, uma placa semelhante ao Arduino, no sentido do que que ela é capaz, ela é produzida pela empresa Raspberry Pi, é uma empresa inglesa, então, a próxima série que a gente tem aqui, a próxima série não, né, a próxima temporada, a gente vai trazer tutoriais sobre essa placa, o Raspberry Pi Pico. Nós vamos ter, também, uma temporada para falar de automação, automação com Arduino, então, serão tutoriais para a gente aprender a automatizar um quarto, uma casa, uma fábrica, uma loja, né, então, são diferentes ideias, cada ideia num tutorial, diferentes módulos, né, que a gente vai explicar, display, relê, enfim, né, e vamos também trazer uma temporada, Rafael, falando sobre a automação usando o Raspberry Pi mesmo, não o Pico, né, que o Pico é um microcontrolador, nós vamos trazer uma série falando sobre a placa Raspberry Pi usada na automação, né, uma vez que a placa, ele é um computador, né, um PC, o Raspberry Pi, mas ele tem um diferencial, ele tem também conexões, assim como o Arduino tem as portas, o Raspberry Pi também tem, então, a gente vai explorar essas portas e explorar a programação em Python, né, para fazer essa automação. Então, tem muita coisa para vocês acompanharem aí, esse aqui é só o primeiro desafio, né, o da robótica, em que a gente está utilizando o Arduino. Ainda faltam tutoriais na temporada de robótica, não está terminando agora, tá, pessoal? A gente, os tutoriais que a gente já colocou, basicamente, são aqueles necessários para o desafio, né, para vocês poderem fazer o projetinho, mandar para a gente até o dia 30, né, ainda tem nove dias, dá tempo, né, o projetinho não é, né, tão complicado, e a gente procurou colocar ali um nível bem básico, para que quem quiser possa participar. Então, mesmo assim, né, até o dia 6, que vai ser o final dessa temporada, dia 6 agora de novembro, a gente ainda tem mais tutoriais que vão vir aí sobre robótica com Arduino. Arduino, então, os tutoriais que já foram para o ar são os mais básicos para fazer o desafio, né, mas os outros, quem ainda tiver tempo e quiser incrementar o desafio com os outros tutoriais, vão poder participar, também vale a pena. Beleza, Rafael? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sim. Maravilha. E programação em Python é muito difícil, assim, é relacionada ao C++? Não, não, pelo contrário, tá? A programação em Python, ela tende a ser mais fácil do que C++, porque já tem muita coisa pronta, né, na linguagem Python, que no caso do C++, a gente precisa fazer ali com linhas de código, né? Então, o Python é uma linguagem num nível maior, onde já foram feitas as coisas para facilitar a vida do programador. Por exemplo, né, no C++, quando a gente vai usar a memória, a gente vai criar uma variável e tem que especificar que tipo de informação que a gente vai guardar lá. Já no Python, a gente não precisa se preocupar, ele se vira. A gente só fala, olha, eu quero usar uma variável para guardar uma, né, guarda aí, Python, guarda isso para mim. Ele vai se virar, qual é o tipo daquilo que a gente está guardando. Então, a gente escreve menos para fazer a mesma coisa. Mas, Rafael, é importante também saber que não é pelo fato que a linguagem seja mais fácil que a gente pode dizer, ah, não, então, eu vou aprender Python e não preciso de ser mais, mais, nunca mais. a facilidade é uma das características. Existem outras que pode ser que seja melhor no Python e pode ser que seja melhor no C++. Uma vantagem que a gente tem no C++ é que ela é uma linguagem mais rápida, porque é uma linguagem que é muito simples. Então, são poucas coisas que com o C++ são enviados lá para o processador, por isso que ele acaba executando de uma forma mais rápida. No Python, como é uma linguagem mais completa, com mais coisas, então, às vezes, para executar a mesma coisa que a gente executaria no C++, no Python pode ser que demore um pouquinho mais. Claro que, para fazer coisas simples, não vai ter diferença entre uma e outra, a gente não vai sentir que uma está mais lenta que a outra. Mas, às vezes, se a gente for começar a colocar coisas complexas, pode ser que tenha aí uma diferença nessa velocidade. Isso é só um exemplo. Mas, sem dúvida, o Python é uma linguagem mais fácil, é bem bacana também. Eu recomendo vocês também aprenderem Python. Lembrando o seguinte também, Rafael, até complementando a minha resposta, é interessante que vocês não fiquem tentando aprender muitas linguagens de programação ao mesmo tempo. Sim, é interessante a gente ter contato com várias linguagens, fazer alguns programas, ter a experiência com diferentes linguagens, isso é importante. E também, aos poucos, ir conhecendo, né, o que cada linguagem tem. Isso é muito importante. Mas, também é importante vocês escolherem uma que mais vai se adequar ao que você espera com a programação, escolhe aquela que é mais, né, mais indicada para o que você espera e se especializa nela. Então, hoje, por exemplo, né, hoje eu tenho C++ como a minha linguagem principal, mas eu já passei por outros trabalhos antes da minha carreira em que o C++ era só uma linguagem complementar para mim. Então, por exemplo, eu programava muito na época em que eu comecei a trabalhar com programação, eu programava muito em Clipper na época. Então, naquela época, eu me especializei em Clipper e era a minha linguagem principal. As outras eram só para eu ter conhecimento. então fica essa dica. Você vai criando sem ser variado em linguagem para o outro, uma hora você programa mais uma e outra. E aí, como eu gosto muito desse canal aí, do Brincando com Ideias, vocês têm vídeos de editorial do Python, assim, não é? Tem, tem sim, Rafael. E obrigado, viu, por ser aí um fã do canal. E a gente tem sim, tem, se você procurar, tem até uma playlist de Python com Arduino, onde a gente começa a ter contato com Python, mas usando o Arduino, né, também, dá para fazer isso, conectado o Arduino no computador, você programa em Python no computador, mas interagem com o Arduino. Isso é legal também. Uma vez eu vi um vídeo daí, que vocês baixaram uma coisa, um programinha aí, que podia programar em Python no Arduino, né? Isso, é isso mesmo. Tá, então, tá vindo aí bastante Python no desafio Maker, né, mas você já pode dar uma procurada no Brincando com Ideias, que tem, tem bastante coisa assim, assim, para dar os primeiros passos. E, e é bem legal. até por coincidência, tá, a gente tá, eu gravei hoje mesmo um vídeo sobre primeiros passos com o Raspberry, que deve ir para o ar na semana que vem. Esse vídeo eu ensino a instalar o Raspberry e também eu mostrei um pouquinho do Python. Tá, então fica aí o spoiler, tá, Rafael, para o vídeo que está indo no ar semana que vem. Entendi. Ali, a gente tá fazendo um pequeno programinha e eu fui explicando o programa em Python até fazendo um paralelo com o comando que a gente usa no Arduino, então, quem já tá, né, usando Arduino é legal para poder enxergar aquilo que a gente faz no Arduino como se escreve em Python. pode falar, fica à vontade, Rafael. E outra coisa que eu gosto muito brincando com ideias é que sempre vocês estão postando vídeos novos, de módulos novos, aí mostra como usar, aí mostra várias utilidades do mesmo módulo em alguns vídeos, a gente fica sabendo de umas coisas, quer comprar e pede que a gente sabe, né, essas coisas, Que legal, que bacana, é bom saber disso, né, e é uma preocupação nossa, né, a gente, a nossa missão é divulgar, né, divulgar o que existe de tecnologia, enfim, o que tem por aí de novidades, e é muito bom saber, Rafael, que você enxerga esse lado, que você valoriza, e olha, fiquei super feliz de que você, você pede até de aniversário aí, esses módulos para Arduino, que bacana, parabéns, viu, parabéns pelo seu interesse. Pessoal, alguém quer que a gente explique um pouquinho sobre esse desafio agora, do de robótica, o Alexandre está conectado, Jairo, o Alexandre está sempre com a gente, hein, Alexandre, boa noite. Se vocês quiserem, a gente pode explicar aqui, tá, sobre o desafio, né, que o projeto tem como data limite o dia 30, semana que vem, aliás, final da semana que vem, né, que sábado da semana que vem, é o último dia para entregar o projeto, tem lá no nosso site Brincando com Ideias, tem o link para o formulário para vocês mandarem o projeto, e o projeto é só aquele carrinho seguidor de linha, né, quem conseguir fazer o carrinho que, né, que ande, já pode mandar para a gente, né, de repente, colocou alguma coisa criativa, inovadora, são, né, são itens que a gente vai usar para avaliar, de repente, o robozinho não fez tudo que a gente pediu, né, seguir a linha, detectar cor, não fez tudo isso, mas vocês foram, ali, tão criativos, inovaram de uma forma tão bacana, que, de repente, o projeto pode ser classificado para final por conta disso, né, pode falar, Rafael. E o pessoal já está mandando aí, muito? Ainda não, porque a gente ainda não tinha aberto o link, né, a gente está divulgando agora com o podcast de hoje, a intenção é explicar melhor, né, que tem esse link, e esse podcast aqui, ele vai ficar gravado, e a gente vai publicar ele também no YouTube, em outras redes sociais, gravado, e nós vamos ter agora, no sábado, a segunda aula sobre o desafio, onde a gente explica melhor, e a gente espera começar a receber os projetos aí a partir da semana que vem, tá, então, olha lá. não recebeu nenhum projeto ainda, né? Não, hoje, eu não chequei exatamente hoje, tá, mas ontem à noite eu tinha dado uma olhada, ainda não tínhamos recebido nenhum projeto, não, tá, então, aproveitem aí, porque a gente vai selecionar três finalistas, né, e são esses três finalistas que a gente vai mostrar na live que vai ter no dia 6 de novembro, no dia 6 de novembro, que vai ser não, não sábado que vem, nem o outro, o outro, né, daqui uns 15 dias, a gente vai fazer essa live, vamos mostrar esses três projetos finalistas, vamos explicar, né, por aqueles quatro critérios, por que que eles foram selecionados, um deles é o da evidência, né, que o projeto precisa mostrar que foram vocês mesmos que fizeram, então, o vídeo, a foto que vocês vão mandar, a gente vai analisar, e aquele projeto que a gente vê que, olha, peraí, esse aqui, o cara pegou uma imagem lá de um projeto americano, né, então, se a gente ver que não é autêntico, a gente vai deixar de lado, o segundo critério é que ele cumpra com aquelas regras, né, ou seja, que ele siga a linha, que de acordo com a cor que ele encontra, que ele vá para a direita ou para a esquerda, e que depois ele volte, né, para a origem, essas são as regrinhas, então, os três que mais cumprirem essas regras, né, são, são os, eu diria, os que mais cumprirem, né, não exatamente os três, porque também tem aí os outros dois critérios, que é criatividade, e inovação, então, imaginem que, ah, eu fiz o robozinho, ele, ele foi até a metade do caminho, mas, eu fiz um negócio tão criativo, sei lá, está ali carregando o meu gato, e está levando o meu gato, e, alguma coisa assim, bacana, pode ter chance também de ir para a final, tá? Então, e outra coisa que eu gosto muito desse canal também, é porque, às vezes, a gente vai ficar desanimado, sabe, que a gente vai começando a invocar com outra coisa, aí, a gente vai esquecendo o programa de vez em quando, de repente, vocês lançam um desafio, aí a gente empolga de novo, né? que bacana, que bacana, é, porque, às vezes, a gente acaba até esquecendo um pouco, né, Rafael, outras coisas, é tanta coisa que hoje vem atrás da gente na internet, no YouTube, que, às vezes, a gente até acaba esquecendo de muita coisa, né? É. Vamos lá, o Alexandre está com a mão levantada, quer falar, Alexandre? Está aberto o seu microfone. Espera aí, acho que precisa abrir, né, é só apertar o botão para liberar o seu microfone, Alexandre. Oi, está saindo agora? Opa, agora sim. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo, eu nunca, ó, para ter uma ideia, eu estava procurando onde é que eu vi a imagem. Não, aqui é só áudio, Alexandre. É, então, eu estou, eu estava meio perdido aqui, mas aí, eu comecei a pulsar aqui, comecei, é a primeira vez que eu uso esse aplicativo e é com vocês. Dizem que eu estou... Que bacana. Fiquei meio, fiquei meio perdido. Bom, boa noite para o professor Flávio, para o Tiago, Rafael, Jairo, Bruno. Boa noite. É mais uma vez uma satisfação muito grande poder participar com vocês e aproveitando que o professor estava falando sobre o desafio, a criatividade, o carrinho, eu tenho essa plataforma acrílica, né, que o senhor mostra no vídeo, mas eu posso montar ele com outro formato, não posso? Com certeza, com certeza. e às vezes, Alexandre, justamente para você colocar a sua criatividade, é até mais legal que você faça, né, algo diferente, que não seja esse que simplesmente você compra e monta, né? Então, com certeza, né? você pode tirar o ponto, né, do material que eu utilizei até para criar essa nova estrutura que eu montei o robô, né? Não entendi o início da pergunta, Alexandre. Aí, no caso, eu também tiro foto, né, para mostrar todo o material que eu utilizei para fazer essa nova estrutura para o robô? isso, exatamente, ou seja, assim que vocês estiverem com o projetinho pronto, vocês vão acessar o formulário que está lá no site do canal, né, lá na, acessando o site, tem a opção no menu lá, desafio maker, e aí é só descer nessa página do desafio maker, vai lá embaixo, vocês vão achar o link, com o link vocês vão abrir o formulário, então, no formulário vocês vão precisar mandar fotos, tá, a gente limitou a cinco fotos para também não entupir lá o servidor, né, que vai ficar guardado, vocês vão, o ideal é que mandem também um vídeo, é um videozinho rápido ali de uns três minutos, né, também para não ficar grande, e o sketch, né, o programinha que vocês fizeram, o sketch, manda para a gente também, essas três coisinhas, para a gente poder conhecer o projeto de vocês, ah, e olha, fica uma dica aqui importante, hein, pessoal, lá no formulário, vocês vão encontrar um campo que vai estar assim, descrição do projeto, é o último, se não me engano, é o último campo lá para vocês colocarem o que vocês quiserem lá, ali, vocês podem meio que vender o projeto de vocês, às vezes, pela descrição, né, vai ficar mais rico o projeto de vocês, né, eu dei lá o exemplo, ah, eu coloquei um robozinho para carregar meu gato, e aí na descrição eu explico, olha, porque, sei lá, o meu gato tem um problema na perninha, então, com o robozinho, levo o meu gato até o prato de comida dele, então, veja, é algo que a gente não viu na foto, não viu no vídeo, mas na descrição vocês vão poder trazer mais riqueza para o projeto de vocês, tá, e aí, lá, os finalistas, né, na live, a gente vai ler para o pessoal o que vocês colocaram na descrição, então, se vocês quiserem até mandar uma mensagem, né, para o pai de vocês, poxa pai, obrigado, você me incentivou a aprender robótica, fiquem à vontade, porque a gente vai ler lá em público na live. Ah, legal, legal, pô. Aproveitem aí, vai ser o espaço dos finalistas lá, né, os três finalistas, e aí vai ter a votação. Ah, outro comentário também, Alexandre, que eu ia fazer no sentido aí, da, é que você perguntou se pode usar outros materiais, quem tiver, quem não tiver, né, quem não comprar materiais que a gente normalmente utiliza, que é o acrílico, madeira, MDF, pode fazer com material reciclado, que é tão válido quanto, papelão, né, para fazer a estrutura, os motorzinhos, não precisa comprar um motorzinho, né, de robô, esses que a gente utiliza, ou outros, pode pegar, por exemplo, em esses drives de CD antigo, leitores de CD, de DVD antigo, que não funciona mais, se abrir ali dentro, tem vários, tem pelo menos uns dois motorzinhos para cada, para cada leitor de CD, pode usar esses, esses motorzinhos, cola quente para fazer toda a estrutura, né, para, para não precisar parafuso, então, se for 100% reciclado, robô, está valendo igual. E outra coisa que eu queria tirar uma dúvida com o senhor, é, o robô que o senhor apresentou no vídeo, o senhor mostra que ele tem dois motores na dianteira, e atrás, ele tem uma rodinha que a gente chama de rodinha louca, né, que ela vira para qualquer lado, se ao invés de eu usar duas rodinhas na dianteira e uma louca atrás, eu quiser usar quatro motores, eu posso? Não tem problema nenhum? Pode. Não, não, de forma alguma. Se, se vocês quiserem também usar esteira, né, quatro, ou seja, duas rodas de cada lado com uma esteira, não importa como que o robô vai se movimentar, não tem, ou seja, os materiais que vocês forem utilizar não importa, né, o importante é que ele siga lá a linha, né, e faça lá o percurso que a gente, que a gente explicou e retorne para o ponto de origem, esse que é o objetivo. E, e olha, pessoal, o que a gente está trazendo aqui como desafio, né, dessa temporada de robótica é um esquenta para uma Olimpíada de robótica oficial, tá, ou seja, um robozinho que segue linha é utilizado nas principais Olimpíadas de robótica que existem, não só no Brasil, mas no mundo, mesmo fora, e quem aprende a fazer o robozinho que segue linha, que segue percurso, que toma decisões, já está dando o primeiro passo para participar dessas competições. Lá é dali para frente. Aí, senhor. Então, olha que bacana, hein? O Alexandro está com a mão levantada? Vamos lá, Alexandro, fica à vontade aí se você quiser falar. É só você clicar no botão para liberar. Liberou. Pronto. Boa noite, pessoal. É o seguinte, professor, você estava falando sobre o drive de CD-ROM, no caso, a caixa de redução que tem nos drives de CD-ROM. Eu construo esse tipo de material, assim, tipo caixa de redução exatamente para fazer o robô especificamente próximo a esses que tem caixa de redução amarela, que já vende por aí. Só que eu tive uma experiência não tão boa, ele tem uma certa velocidade, mas assim, a correia, a correia, porque ele é uma polia, ele tem, ele é com polia e depois vem engrenagem, né? E acaba, dependendo da estrutura do robô, no caso, pode ser papelão, PVC, não importa, com o tempo vai acontecer e nós sabemos que aquele, que o drive de CD-ROM já está praticamente fora de linha, não se fabrica mais, os computadores de hoje não vêm mais. Não vêm mais, né? Entendeu? Aí, eu estou com um monte desse material, fabriquei vários dessas caixas de redução e agora eu tive uma, aí quando eu tive essa experiência veio um flash na minha cabeça, né? Eu digo, opa, vai ter problema. aí agora eu tive que comprar o pião do motor para poder fazer uma caixa de redução, a caixa de redução utilizando pelo menos as engrenagens que quem ainda tem. Porque o pião do motorzinho ele é uma polia, né? Você sabe que é uma polia. Então, eu estou tentando substituir exatamente para não perder os motores, porque é muito, né? Tanto que eu já vi com o tempo. aí, nesse caso, eu estava fazendo esse robô, eu já tenho esse robô feito, mas depois eu digo, não, vou melhorar mais um pouco, aí recebi agora uma faixa de cinco engrenagens de pião do motor para poder montar essas caixas de redução para tentar fazer esse robô. É. Aí, foi só essa observação, né? Que vocês passaram, eu digo, oxe, é bom, é sustentável, é. Mas para quem tem uma intenção de usar para um longo prazo não é bem interessante, não. Entendeu? Tá certo, é. É, é válido porque o pessoal pode achar que, ah, é só desmontar, pôr o motorzinho lá e sai funcionando. Não é bem assim, né? Precisa adaptar, com certeza. Exatamente, porque precisa de um certo toque, dependendo do peso e da estrutura do robô. Exato. É, professor, falando, falando, falando no assunto, eu deixei até um comentário sobre usar o modo .ih para fazer uma porta automática automática para ir fechar com os dois finais de curso. Mas só que nos dois finais de curso, professor, sabe o que foi que eu coloquei? Dois diodos. Um diodo um diodo de cada lado. De cada... Mas como que ele vai receber a informação do fim de curso com o diodo? Não tem... Nós sabemos que o diodo, ele passa a corrente em um sentido, mas não volta. Certo. E o fim de curso, ele tem normalmente aberto ou normalmente fechado. Quando ele é aberto, ou quando os dois... o do meio com qualquer um das pontas. E o normalmente fechado é as duas pontas. Não inclui o do meio do fim de curso, né? Então, aí eu coloquei o diodo entre uma ponta e a outra. Sempre usando o normalmente fechado. Aí, é... E dá muito certo. Quer dizer, não precisa fazer uma programação exata porque o fim de curso já corta a corrente, né? Eu não tenho problema. Ah, entendi. Entendeu? Por mais que o... Que o módulo passe do limite, ele não... O... O... O diodo não deixa passar a corrente mais. Entendeu? Entendi, entendi. É um... É um circuito simples, fácil de se montar. Eu acho que... Eu deixei até essa sugestão pra... Sugestão ali... Leandro Felipe fez esse... Esse... Esse trabalho que ele queria aprender. É um... É um... É um projeto muito simples e fácil de colocar qualquer outro projeto make, entendeu? Pode fazer até um braço robótico usando só os... Os... As pontes H. Certo, entendi. Olha que bacana. Justamente por conta dos fins de curso não deixar ele... Ou seja, não precisa nem da programação. Ele simplesmente vai desligar quando chega no final do curso. E o senhor sabe muito bem que tem a... Tem a programação do freio, né? A gente consegue controlar um determinado ponto, dependendo do motor. Se ele tiver numa caixa de redução fica... Ele não chega a uma precisão certa, mas pra quem for fazer um robô animatrônico já dá uma boa... Já dá uma boa aparência, né? Sim, sim. Assim... Eu já usei até agora, professor. Não tive problema nenhum relacionado a isso. Eu vou deixar até com vocês o esquema. Como é que faz a redução? Ah, bacana. Por favor. Legal. Básico, básico, básico. Certo? De repente, se você topar, a gente transforma num vídeo pra poder explicar pro pessoal. Pronto. Pronto. Eu vou passar. Eu passo o esquema. Você vai ver que é simples. Dá pra usar até uma ponte H normal, aquela manual. normal mesmo. Você aperta um botão, vai pra um ponto, volta pro outro, sem... Tem problema nenhum de o motor passar do limite. Legal. Certo? Muito bom. o projeto. Certo? Pronto. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar ver se consigo mandar esse vídeo até o final do mês, porque depois dessa eu queria melhorar mais um pouco relacionado das engrenagens. Legal, legal. Mas manda o projeto lá, hein? Não perde dia 30, até o dia 30, e se vocês não terminarem o que vocês querem até dia 30, no dia 30, manda assim mesmo, tá? Porque, que nem eu falei, pode ser que só pela criatividade e pela inovação, vocês ganhem o desafio. não precisa, ah, não terminei, então eu não vou mandar. Não, manda o que vocês conseguirem até o dia 30, que tá valendo aí. Certo. Tá bom? Maravilha. Obrigado a você, Alexandro. E, gente, a gente tem mais, deixa eu ver, tá quase finalizando o tempo aqui, temos mais três minutos, tem mais alguma pergunta, alguém quer fazer uma última pergunta pra gente a gente quer comentar, Tiago, alguma coisa? Teve uma pergunta no chat do Paulo, ele perguntou se poderia substituir a identificação de cor por identificação de forma, em vez de se identificar se o objeto é verde ou se é vermelho, identificar se é redondo ou se é quadrado com uma câmera. Pode, pode, ou seja, isso é pura criatividade, não só pode, como vai agregar alguns pontos aí no projeto. Reparem que, qual que é o objetivo? É que seja um robô que tome decisões de forma autônoma, ou seja, por ele mesmo, não é alguém com um joystick que está dizendo vai para um lado ou vai para o outro, ou alguém com a mão lá, dá um toque para ir para um lado ou para o outro, não, é um robô que está indo até um ponto, está lendo a cor ou está lendo a forma ou está lendo qualquer outra coisa e ele está decidindo, ah, se for isso eu vou para um lado, se for outro eu vou para o outro lado. Então, dentro dessa autonomia do robô, entrando criatividade vai ficar ainda melhor. Muito bacana a ideia. Agora, eu acho complexo, né, é que deve ter, com certeza, deve não, mas com certeza tem gente que tem facilidade na programação de câmera, de processamento de imagem, né, então, quem tem facilidade, maravilha, mas quem ainda está começando com programação, eu acho mais complexo detectar imagem comparado com detecção de cor. Eu iria pela cor mesmo, ou então faria o meu sensor personalizado, talvez com LDRs e LEDs. Talvez, né, alguma coisa assim que você coloque alguma coisa ali no ponto, né, se, enfim, talvez não exatamente cor, mas luminosidade, né, tem outras formas de você mandar uma informação para o robô ali com algo que você coloque no chão, né. Mas é isso, gente, vamos então encerrando por aqui, eu agradeço demais a participação de todos que estão aqui ouvindo a gente, alguns, né, já estiveram aqui, já comentaram e não puderam ficar até o final, mesmo assim, eu agradeço. Essa live aqui, ela vai ser disponibilizada gravada nas redes do Brincando com Ideias, e no sábado nós temos mais uma mini aula explicando mais detalhes do desafio e também vamos ter mais um podcast na semana que vem, tá, então vocês vão poder voltar aqui na semana que vem e interagir com a gente de novo. sigam aí os vídeos, né, do desafio, vão ter mais vídeos até o dia 6 de novembro, que é o último dia dessa temporada, então são vídeos para vocês irem ou agregando criatividade no projeto de vocês, ou aprendendo também, para depois vocês fazerem coisas também legais, não só no desafio, mas para aprenderem. Rafael, quer fazer um último comentário? Só uma última pergunta, quando vai ser a segunda mini aula? Segunda vai ser sábado agora, sábado, eu acho que às 8 horas, né, Tiago, você lembra se às 8 ou às 9 que a gente está postando os vídeos do desafio às 8, ou seja, vai ser no mesmo horário, tá, Rafael, que a gente tem postado, às 8, e vai ser sábado agora, a próxima mini aula.